Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rust Bom galera, vou dançar aqui com o seu Com o nosso Rust E a nossa caixa secreta aqui Caixa secreta assim, ó As caixas espalhadas pelo mapa O que foi? Consegui, achei que não ia conseguir sair dali Tá bom Caí em cima de uma caixa, nem foi de propósito Nem foi de propósito Quem será aquela caixa? A minha? A do Jean? Tem uma vista boa daqui Vamos desse aqui com cuidado, Jean Muito cuidado Bom, como No último vídeo a gente foi Mais ou menos nessa direção Mas mais pra direita Hoje a gente pode ir meio que pra esquerda Jean, tem um cara ali E tá armado Ó, peraí, calma Vai pra direita, vai pra direita Olha lá Naquela casa lá De baixo A casa de pedra aqui Que é 3x3 Ah, tô vendo, velho Tá vendo lá no fundo É o zoom Ele tá parado Parece que ele tá com uma arma no mundo Que eu vi de lado assim Tá com um negócio Grande na mão Do lado da casa lá de chapéu, né? Isso Ele tá na esquerda da casa de chapéu Abaixou Sei lá o que ele tá passando ali Sim, tô vendo lá, tá andando Quase não dá pra ver ele Eu vejo só quando ele tá se movimentando Sim Será que ele é o dono da casa? Ele tá na frente da casa passando agora, tá vendo? Dono ele Ó, ele tá arrumando, Cris Tá arrumando Tá arrumando? Quer ruxar nele lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele tá arrumando a casa, velho Ele tá arrumando a casa Ele tá cheio dos material, Cris Ô, o material é bom O material nós gosta O material nós carrega tudo Ele vai tentar fugir pra dentro da casa, Cris Ah, peraí Tem quase certeza disso Mas a gente vai tá camuflado aqui, vamos Cadê? Vai você na frente, Cris Isso é meu guarda-costas Você toma as balas primeiro Ah, é óbvio, né? Mas se eu morrer Você tem chance de filmar a minha morte E ainda de sobreviver É, ué O importante é o vídeo O importante é o vídeo O vídeo sair direitinho Bonitinho É, ué É vídeo, ué Eu não tô vendo ele mais Por causa dessa montanha Sim, a gente tá aqui Provavelmente, cara Se a gente subir nessa montanhazinha A gente já vai ver ele E vai ter que atirar Vamos ver Não, ainda não Tá longe, tá longe Ele tá lá do lado da direita da casa que eu vi Direita da casa? Tá Sim, tá aparecendo uma fumacinha lá dele Arrumando as coisas Tem outro cara ali, velho Olha lá, ele tá atirando, velho Eu vi uma bala voando, velho Sim, ele tá de preto ali, velho Ele tá atirando lá Vou sentar tiro nele, velho Eu não tô vendo ele Agora tu atira Isso é o correio Down Down, ele caiu, vai não? Não Você começa com um tiro Foi isso que eu acertei na cabeça dele, velho Ah, ele correu pra trás Eu vou contornar pela esquerda Ok, eu vou aqui pela direita, então Ok, cadê? Tá atrás da casa Ele veio tentar olhar aqui Ai, tem tiro Morri, velho Caraca, eu sento tiro nele, velho Como é que ele não morreu com esse tanto de tiro? Nossa, eu também dei vários tiros no cara, velho Ele não morreu Eu ainda tô vivo, velho Vou morrer se eu não receber ajuda Matei Caraca, boa Me revive aqui, Cris Isso aqui é? Não Isso aqui é sacanagem Ó, só a arma tem no chão, Jean Eu peguei ela já Pegou? Sim Vou pegar a arma dele aqui Olha, Cris, arma nova Vai, então vai que eu vou vigiando Pega tudo que é importante O que você não quiser Usa seus bagulhos E deixa eu olhar Se você não tiver uma coisa boboa pra pegar Beleza Peguei toda a arma Vem aqui pra frente da casa Calma aí Não, crossbow eu não quero Porque a gente já tem esse treco Ah, crossbow é lixo Não quero crossbow Crossbow a gente tem pra devender Opa, carne eu quero Ok, rápido, Jean Deixa eu olhar também Vai pra dentro da casa Que aí eu vou ver o que tem pra mim aqui Ah, só que eu vou roubar a fogueira Fogueira é legal pra gente usar daqui a pouco Vambora Fogueira é Vamos por aqui, ó Vamos por aqui Vamos fugir por aqui, ó Eu tô bem ruim, Cris, de vida Tá, vai comendo o que você puder aí Eu já te ajudo Vamos sair primeiro da localização aqui Vamos pôr uma localização segura Que aí a gente se cura Vai chover, ó Vai escurecer Tá chovendo já, velho Se ele estiver voltando A gente ainda mata ele de novo Eu não sei se a casa era dele Porque ele tava tacando flecha na casa, né? Ah, tá Será que não tinha gente dentro da casa não, velho? Você tá comendo? Quantos por cento de vida você tá? Tô com 90 já Já Ah, então tá bom pra caralho, velho Só que minhas carnes GG Nossa, velho Só, eu peguei carne dele Na verdade, tá? Só pra te falar Não fui eu que matei ele Na verdade foi você que matou Caiu os dois no chão Ah, é? Aí ele ficou lá Ah, eu só cheguei lá Finalizou Ah, então eu desmaiei e você matou ele Sim Não, os dois se esmaiaram, né? Só que eu matei ele e te ajudei Você matou ele Foi meio que pau a pau o negócio Pô, então se você não estivesse ali Ia ficar dois dois lá Desmaiado Ele levantasse primeiro Provavelmente você ia levantar primeiro Porque eu desmaiei primeiro, né? Sim, porque ele ainda andou mais pra longe Deixa eu te falar Ele tinha alguma roupa? Você pegou? Eu peguei Eu peguei um capacete dele aqui de metal, sabe? De lata Capacete de lata é de café Vou colocar aqui pra você ver, ó Ó lá Ah, então por isso que eu deiti na cabeça dele e protegeu E essa blusa aí deu... Ó, tá tudo a coisa, velho Aumentou alguma coisa? Deixa eu ver, calma aí Doze Sim, aumenta, velho E a blusa preta, aumentou alguma coisa? A blusa preta ela só adicionou Ela fica embaixo da roupa de osso Ok, não deu bônus nem nada, né? Ah, deve que deu Deixa eu ver, remover ela Isso, isso eu quero saber Sim, dá bônus, dá bônus sim Dá bônus contra a radiação Ah, isso tá explicado, velho Dá bônus contra a bala? Contra a bala 35, vamos ver Sim, dá 3 de defesa contra a bala Excelente, então, cara, vamos... Olha, é submetralhadora personalizada O que? A arma que você pegou dele? Sim, deixa eu colocar ela na mão pra ver como é que ela é Põe aí, então, mano, que eu quero ver também Olha aí Escureça Dá o zoom com a arma assim pra eu ver Ó lá Eu não consigo ver se tá agachado, tá feio aqui, né? Sim, ela fica bugada, né? Caraca, será que é melhor que a nossa? Não, melhor que não é não, porque a nossa é... Cadê o nome dela? A nossa é rifle de assalto Essa aqui é submetralhadora Pô, essa aí é pra perto, né, velho? Por isso que você levou desvantagem quando tava perto dele Pô, acertei um monte de tiro nele de longe, velho Ou seja, tipo, 3 tiros... Sim, de longe, cara, eu acertei bem na cabeça quando a gente falou Vai! Vote day Vou dar vote day aqui Ok, dê vote day aqui Uhum Ok, beleza Pô, cara, então é o seguinte, vamos... Eu agora não sei o que que eu faço Me diz aí, não sei quanto tempo já tá de vídeo Nossa, ficou muito claro, vamos pra cá Ok Não sei quanto tempo já tá muito grande o vídeo, tá muito pequeno Porque a gente agora poderia ir aprender essas armas, velho Sim, boa, velho Vamos pra casa aprender a fazer isso? Você acha? Sim, acho que é uma boa ideia, viu? A gente poderia tentar tirar mais vezes aqui Ai, eu tô babando, quero tirar mais Esse lugar aqui tá bom, né, velho? Sim Sim, é o novo farol, né? O farol deve tá uma loucura lá também, hein, velho Vamos dar uma espiada aqui antes de ir embora Ok Acho que o cara não voltou não, hein O bom, Chris, dessa arma é que ela não quebra quando você vai aprender a fazer ela Tipo, ela estraga, mas aí você repara ela, você pode tentar prender ela de novo Olha o cara ali! Não, é um cavalo Caraca, Chris Pronto Que susto, velho, é um cavalo Aquela casa ali da frente é a que a gente matou o cara, né? Sim É por isso que eu tô querendo esperar um pouco, porque você... Se ele volta, né? Vai com a casa era dele mesmo É, aí ele se empolga, sai com mais coisa bacana Ai, Jean, se eu morrer, você vai embora, tá? Me deixa pra trás pra poder salvar essas coisas novas aí, que essas coisas bacanas pra nós Sim, boa, mó da hora, velho Pra aprender, né, velho? Um capacete de lata, velho, de latinha Pois é, a gente pode de vez em quando usar isso Não pode usar a tua hora, porque senão o povo já sabe que é a gente, né? Olá, 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 os vagabundos vindo ali Caraca, Chris, que eu achei que era alguém O que? Calma, Jean Você falou, olá, 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 olá Você tá onde? Eu tô aqui do seu lado, na direita Aqui, ó Sim Tô agachadinho aqui Tá Ninguém me vê aí da esquerda Dá uma... Tô olhando pra casa Mas eu só vejo o teto da casa e um pouco da esquerda dela Ah... Dá pra ver dentro da casa Se aparecer alguma coisa, dá pra saber também Aqui na nossa direita tem a casa que é cara, né, que a gente matou É... Esse cara, se ele estiver lá, com certeza escutou tiro, nossa Deve tá na janela, né? Sim, tá na janela, abisonhando lá O que você quer fazer? Você quer ir lá garantir ou você quer ir procurar mais alguns tiros aqui? Então, Chris, eu acho que é bom a gente ir pra casa, viu? Ah, é? Garantir isso aqui Ah, beleza Fazer um corte que a hora que a gente chega lá na casa a gente volta Beleza Ok, Chris, vamos tentar aprender a fazer esse treco, então Ué? Cadê? Hum... Então, Chris Hum? Acho que não vai dar pra gente aprender isso agora, não, viu? Que a gente tá sem material Puta, velho Deixa eu ver o capacete Sim, capacete também, velho Não vai dar pra tentar aprender nenhum Então, vou fazer o seguinte, Chris Hum? Toma aqui, ó Pega a arma aí Caraca, achei que a arma ia entrar dentro do chão, velho Também achei Falei, pronto? Ah, não, a arma não vai embora, não Ok Coloca ela aí na mão, deixa eu ver como é que é Cadê? Ó Quanto você mira? Ó, ela parece ser mais leve, eu não sei, cara Sim Ela parece ser mais ágil, viu? Ela é tipo uma PDW, sabe? É boa Deve ser muito boa pra cortar o câncer Então, eu quando aperto com o botão direito Deixa eu fazer o teste aqui Aí eu se for Eu vou ver você mirando, sabe? Sim, eu vou fazer aqui o teste Aí se for isso mesmo, você faz aí que aí Que aí você mostra Tive a impressão, vamos ver Você tem bala de pistola aí, Chris? Sim, Jean, olha só Quero que você veja uma coisa Ó, eu vou jogar Eu vou jogar ela de novo Tá? Agora você faz o seguinte Põe ela no slot 1 aí E a que a gente tá usando por enquanto no slot 2 Pode ser o contrário? Tanto faz Ok Tô com as duas aqui, faço Ok, uma do lado da outra eu faço, né? Sim Agora, olhando pra mim aqui Aperta o direito do mouse Como se fosse matar o cara Tem... Ok, deixa eu ver se tem Acho que a outra Caraca, é bem mais rápida, velho Sim, mano Então, quer dizer Essa é aquele tipo de arma, cara De curta distância Porque se você tá... Tipo, eu acho que eu vou querer uma dessa depois, Jean Porque eu gosto muito de... Desse tipo de arma Essa daqui, embora pareça que ela tem a mira melhor E talvez seja até uma arma melhor Acho que de repente era bom pra você essa arma aqui Essa arma aqui, Chris Eu acho que ela dá mais dano Mas só que em compensação ela é mais lenta E ela alcança mais também Agora essa pequenininha... Então, por isso, então É isso que eu tô falando Então, como eu tô indo na frente Porque você que tá gravando De repente seja mais interessante Eu ficar com essa... Uma dessa daí E você ficar com essa Caraca Você pode ficar de longe É isso mesmo, é bem pensado Você tem... Você tem a mira melhor que eu aqui Então... Eu acho que é mais esquema Porque aí eu vou lá O cara fica desesperado, tá ligado? E aí você fala de longe Tuv Tuv Igual o cara lá, velho Ele chegou perto de mim Ele me acertou um monte de tiro Eu no... Tipo, acertei uns dois tiros nele só de perto Ele acertou muito mais, velho Então pra você ver como que essa arma aqui é mais rápida mesmo Pra curta alcance Se eu tivesse ficado longe Talvez eu não teria... Morrido Se eu tivesse esperado ele aparecer Em vez de ter ido pra cima Eu teria conseguido matar ele de longe Pois é É isso mesmo, velho Agora, Cris A gente vai tentar fazer isso O que é? Pega isso aqui, ó Coloca aí, deixa eu ver como é que é Cadê? Sumiu? Aí Ai, que susto Pega a lata de café Capacete e lata de café Quero café! Ok, vamos colocar aqui E aqui Caraca, tá escrito café, Cris Na sua cabeça Sério? Sim, olha pra baixo Tá escrito café, velho Mentira Eu juro, Cris Calma aí A gente tem que tirar uma foto, velho Tá muito foda isso aqui, Cris Eu quero café Caraca Quero café Muito da hora Música Música Tchau.